Fala galera, vídeo novo se iniciando, Herbert por aqui, mais um dia aí na nossa meta, no nosso desafio, que se chama Você Contra Você, desafio esse feito dos primeiros 15 dias para pessoas que não são emocionadas, e quando eu digo que não são emocionadas é que não são empolgadas demais, mas que sabem o que precisa fazer e logo fazem o que precisa ser feito. Então o meu dia começou, agora são 5 e 37 da manhã, tá certo? Não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas já peço que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, me acompanhe aqui um pouquinho, o meu dia já começa assim, vou mostrar para vocês hoje, vou tomar um café aqui, dar uma olhada nessa caneca, tá certo? A caneca do Sérgio Amin, do podcast Sérgio Amin, quero mandar um abraço para o Sérgio, se ele estiver assistindo esse vídeo. E é isso pessoal, em jejum, só mesmo o café para dar uma energia, aquele pico de energia, eu vou botar meu tênis e eu vou partir com o calçadão para quitar logo os meus 30 minutos de cardio em jejum, tá certo? Eu não sei você, mas eu sempre tenho o costume de admirar a paisagem, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que está. É isso galera, agora chega de papo, vamos para a ação, vou explicar para vocês um pouco mais a respeito desse desafio. E por que do desafio ser o nome você contra você, Ebert? Partindo do seguinte princípio, todos os dias, a nossa maior luta, nossa maior guerra, a nossa maior dificuldade, não são vencer os empecilhos apenas que são impostos a nós, a gente, no caso, mas é você se vencer, é você vencer a sua preguiça, o desânimo, é você vencer muitas das vezes o dia que você não está motivado, por isso que o principal objetivo aqui não é motivar, porque haverá dias que você vai estar motivado e haverá outros dias que você não vai estar motivado. O principal objetivo é o quê? É inspirar, e você ter a clareza daquilo que você quer e busca. E por que é a partir da caminhada, por que da atividade física? Porque já é comprovado que a atividade física, ela melhora seu nível de foco, melhora sua autoestima, e melhora também, é claro, a sua saúde, por isso que é importante você fazer alguma atividade física. E eu estou fazendo aqui os 30 minutos, justamente porque está prescrito isso. Não tenho coach, mas eu tenho que fazer todos os dias, 30 minutos aí de caminhada, a princípio nesses primeiros 15 dias, e por que não corrida, Ebert? Até porque se eu fizesse corrida, não teria condições de falar com vocês, né? Tudo é uma adaptação, pessoal. Às vezes a pessoa vai para o calçadão, ou para o lugar que a pessoa costuma caminhar, já quer correr. Calma, não é assim. Você tem que se preparar para isso. Por isso que a gente está aqui, se preparando, tá certo? Lembrando que ainda faço a musculação. E vamos que vamos, pessoal. Essa é a nossa vida. Comece com aquilo que você tem, coloque o seu tênis, vá a luta, tem certeza que você pode. Vamos acompanhando aí, e vamos para cima. E o porquê que eu falo muito, que você também pode iniciar. Que qualquer pessoa pode fazer. Uma vez que tenha clareza e entendimento que precisa ser feito, é só irá e fazer. Por isso que esse quadro não é, não são para pessoas emocionadas. Porque as pessoas emocionadas vão fazer um dia, dois, uma semana, e vão parar. E o objetivo aqui, principal, não é só concluir os 15 dias. É justamente não parar. Então, esse é o principal objetivo. Não pare. Continue. Continue avançando. Quando você continuar avançando, é óbvio que você vai ver melhoras significativas. Você vai querer continuar fazendo mais. E até porque a guarda de manhã está fresquinha. Como eu disse, saíram as cinco e poucas de casa. O melhor horário para você fazer atividade física. É o horário que você tem disponível. Seja pela manhã mais cedo. Seja pela tarde ou pela noite. Independente do horário. Você tem que achar um horário que se encaixe com você. E nem que para isso você tenha que acordar. Uma hora mais cedo. Trinta minutos. É sacrifício. É doído. Mas precisa ser feito. Entenda isso. E mete marcha aí. Bom, é isso. Finalizando a primeira etapa aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Trinta e três minutos. Card concluído. Agora fazendo os alongamentos. Uma das atividades aqui que eu mostro pra vocês. Tchau. Vamos também, pessoal, incluir os abdominais E de início e agora, né, voltando Tô fazendo aí três séries de duas repetições Pra abdominais, tá certo? Não sei se eu vou conseguir gravar Tem que trazer um tripé Pra tá trazendo esse conteúdo pra vocês também E é isso, galera Dando por encerrado hoje Tá certo? Seja disposto a pagar o preço Estuda os seus sonhos Vai em busca das suas metas Transforma em sonhos e metas E quando você transforma sonhos e metas Você consegue Em busca daquilo que você quer Sonhar, sonhar, não vai adiantar nada Isso não vai fazer acontecer Eu tô aqui justamente pra isso Pra te incentivar Te inspirar nesse projeto aí Você contra você Durante esses 15 dias Hoje é o terceiro Se você não iniciou Inicio e você também Marque aí no Instagram E vamos pra cima, pessoal Forte abraço a todos Um bom dia pra você que assistiu Que acompanhou até aqui Agradeço a sua audiência e participação Deixe o seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho pra receber as notificações Vamos junto Forte abraço a todos Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau